Lancio proibido, Almir Matias, JS mão de ouro, Aska, Hit, JS Manou uma mensagem dizendo assim, que tá com saudade de mim Aonde você tá? E aí, vamos encontrar Ela dá perdido no seu namorado Pra gente se encontrar escondido Não resista ao meu jeito safado Ela vem mesmo sabendo do perigo Vai, o que seu namorado não faz? Ela vem fazer comigo Porque quem faz amor gostoso É seu lancio proibido O que seu namorado não faz? Ela vem fazer comigo Porque quem faz amor gostoso É seu lancio proibido Ela dá perdido no seu namorado Pra gente se encontrar escondido Não resista ao meu jeito safado Ela vem mesmo sabendo do perigo Vai, o que seu namorado não faz? Ela vem fazer comigo Porque quem faz amor gostoso É seu lancio proibido O que seu namorado não faz? Ela vem fazer comigo Porque quem faz amor gostoso É seu lancio proibido Vai, o que seu namorado não faz? Ela vem fazer comigo Vai, o que seu namorado não faz? Ela vem fazer comigo Tomei um chifre focado, eu que nunca gostei de álcool Decidi ir pro bar beber Perdi logo a voz famosa, só ver se era gostosa E me ajudava a esquecer Me trouxeram uma amadura, que nela esteja cura Ela tem a cinquenta e um Ela mostrou o seu carinho, não me sentou mais sozinho Se for cura eu fui só mais um Eu encontrei um novo amor O nome dela é cachaça Fiquei com ela a noite toda, até a última gota Beijando a boca da garrafa, rasga Eu encontrei um novo amor O nome dela é cachaça Se tô sofrendo eu tô bebendo Tô mamando eu tô morrendo De amor pela armada, rasga Tomei um chifre focado, eu que nunca gostei de álcool Decidi ir pro bar beber Perdi logo a voz famosa, só ver se era gostosa E me ajudava a esquecer Me trouxeram uma amadura, que nela esteja cura Ela tem a cinquenta e um Ela mostrou o seu carinho, não me sentou mais sozinho Se for cura eu fui só mais um Eu encontrei um novo amor O nome dela é cachaça Fiquei com ela a noite toda, até a última gota Beijando a boca da garrafa, rasga Eu encontrei um novo amor O nome dela é cachaça Se tô sofrendo eu tô bebendo Tô mamando eu tô morrendo De amor pela armada, rasga Eu encontrei um novo amor O nome dela é cachaça Se tô sofrendo eu tô bebendo Tô mamando eu tô morrendo De amor pela armada, rasga Ah, rasga Beija eu, beija eu Nessa venda eu não largo por nada Esse beijarretado que sempre foi meu Beija eu, beija eu Vai Tudo começou aqui no sítio do seu tio avô No tronco dessa árvore Arrabiscando minha declaração de amor Nossas iniciais Ainda dá pra enxergar bem direitinho E no meu coração ainda tá vivinho Os detalhes do primeiro beijo que você me deu Foi aí que cê viu o tempo que você perdeu Já beijarretado Já beijou outras bocas Já beijou outras bocas, mas a minha nunca esqueceu Beija eu, beija eu Nessa vez eu não largo por nada Esse beijarretado que sempre foi meu Beija eu, beija eu Nessa vez eu não largo por nada Esse beijarretado que sempre foi meu Beija eu, beija eu Eita beijarretado Tudo começou aqui no sítio do seu tio avô No tronco dessa árvore, embora rabiscando minha declaração de amor Nossas iniciais, ainda dá pra enxergar bem direitinho E no meu coração ainda tá vivinho Os detalhes do primeiro beijo que você me deu Foi aí que cê viu o tempo que você perdeu Já beijou outras bocas, mas a minha nunca esqueceu Beija eu, beija eu Dessa vez eu não lego por nada, esse beija-re prato que sempre foi meu Beija eu, beija eu Dessa vez eu não lego por nada, esse beija-re prato Que sempre foi meu Beija eu, beija eu Dessa vez eu não lego por nada, esse beija-re prato que sempre foi meu Beija eu Eita, beijo gostoso É, tudo que é proibido é mais gostoso É no proibido que a gente se entende Amor perigoso é mais atraente Deixa em off pra não estragar Vamos ficar longe da boca do povo Tudo é mais gostoso quando é sigiloso Olho gordo pode atrapalhar Ela nunca vai saber Ele nunca vai desconfiar Se a gente não der pista Vai durar pelo resto da vida Somos dois ficantes Sem poder chamar de namorados Somos dois amantes Que fazem inveja pra qualquer casado Somos dois ficantes Sem poder chamar de namorados Somos dois amantes Que fazem inveja pra qualquer casado Tá dando certo o nosso love errado Vem, vem, vem Eita, casca Eita Então não fica longe da boca do povo Tudo é mais gostoso quando é sigiloso Olho gordo pode atrapalhar Olho gordo pode atrapalhar Ela nunca vai saber Ele nunca vai desconfiar Se a gente não der pista Vai durar pelo resto da vida Somos dois ficantes Sem poder chamar de namorados Somos dois amantes Que fazem inveja pra qualquer casado Somos dois ficantes Sem poder chamar de namorados Sem poder chamar de namorados Somos dois amantes Que fazem inveja pra qualquer casado Tá dando certo o nosso love errado E vem, 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 vem Rasgar Desse cachaça nesse copo aqui, goiçom Põe, vem, 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 vem Hoje o louco consome O bicho pega e a saudade come Barqueei Quando vi ela apagando E superei Pensei logo que era um sinal de desespero Repeti pra mim mesmo Um vez olhando no espelho Ela vai me ligar Ela vai me ligar Pensei na rep Vira Goiânia inteira dos avessos Afirma o golpe Pucca recaída É certeza Pra esquecer Vai ter que dobrar O fardinho de brejar Ela vai me ligar Pensei na rep Vira Goiânia inteira dos avessos Afirma o golpe Pucca recaída É certeza Pra esquecer Vai ter que dobrar O fardinho de brejar Dobro o fardinho de brejar Rasgar Vai, goiçom Desse cachaça Desse cachaça É nesse copo Aqui, goiçom Põe as torpes Dez sofrências No telão Hoje o ouro consome O bicho pega E a saudade Come Baquiei Quando vi ela Apagando E superei Pensei logo Que era um sinal de desespero Repeti pra mim mesmo Um vez olhando no império Ela vai me ligar Pensei na rep Vira Goiânia inteira Dos avessos Afirma o golpe Pucca recaída É certeza Pra esquecer Vai ter que dobrar O fardinho de brejar Ela vai me ligar Pensei na rep Vira Goiânia inteira Dos avessos Afirma o golpe Pucca recaída É certeza Pra esquecer Vai ter que dobrar O fardinho de brejar Ela vai me ligar Pensei na rep Vira Goiânia inteira Dos avessos Afirma o golpe Pucca recaída É certeza Pra esquecer Vai ter que dobrar O fardinho de brejar Asgard 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 Obrigado.